A partir de agora a gravação de DVD do Arena Dance, povoado de São Pedro, município de Afonso Cunha. Vamos dar início aí com o Melody Back. Vamos dar início aí com o Melody Back. Vamos dar início aí com o Melody Back. Povoado de São Pedro, município de Afonso Cunha, Maranhão. Povoado de São Pedro, município de Afonso Cunha. 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 Povoado de São Pedro, município de Afonso Cunha.